Oi, o DJ que comanda a putaria E aqui no baile é várias noveia Então pega o paninho e esquece a latinha Porque tá em promoção o Black lança da firma E quando bater a brisa, senta na pica Senta na pica, senta na pica E quando bater a brisa, senta na pica Senta na pica, senta na pica Putão, o DJ que é foda Quando ele lança no YouTube é certo Ele bate no canal e lança o Black é porra No baile do Santana As novinhas descem até o chão Fica de quatro Fica de quatro Fica de quatro Toma, toma Toma, toma No baile do Santana Fica de quatro 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 F na voz Vodinha, shake Lança no YouTube É só áudio por o gráfico Tá, mulher? E aí o DJ que comanda a putaria E aqui no baile é várias noveia Então pega o paninho e esquece a latinha Porque tá em promoção o Black lança da firma E quando bater a brisa, senta na pica Senta na pica, senta na pica Quando bater a brisa Senta na pica, senta na pica Quando bater a brisa Senta na pica, senta na pica No palito do santa mara As novinhas descem até o chão Fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro, fica de quatro Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma a lenta, solta agora Toma, toma Fica de quatro, fica de quatro Pode preparar a merereca Quando chega e solta a putaria Ela fica suadinha